A dama pode relaxar esse braço aqui, esse braço do cavaleiro, geralmente os cavaleiros são mais altos que a dama, então cuidado pra não ficar com a mão assim, já imaginou? Isso é válido até pra você que vai dançar numa festa, sei lá, vai ser debutante, sei lá o que for, aí tira uma foto, se ele tirar uma foto lá vai sair a sua mão, né, o rosto dela que é bom nada, né, e mulher quer morrer, né, ficou lá quatro horas no cabeleireiro, maquiou, colocou um brinco maravilhoso pra sair a sua mão. Mas é da boa. Isso, 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 isso. O que é isso? 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 O que é isso?